Terreno, frente para BR-232, apenas 40 metros, que é o que é pedido no DENIT. Ideal para posto de gasolina, aqui está um excelente local para posto de gasolina, pois é próximo aqui do anel viário que vai ser construído e do condomínio industrial. Então está uma região bem estratégica para construção de um posto de gasolina, de um hotel, de um motel, ou de uma pousada, ou para o comércio que você quiser, mas os ideais são esses aí. Excelente tamanho, excelente tamanho. 40 de frente para BR, por 60 metros de fundo, muito bem localizado, terreno grande, 40 por 60, é um tamanho muito bom. E as margens aqui, da BR-232, excelente. Excelente para os comércios que eu falei para vocês. Então, os interessados, liga para mim, que a gente traz você aqui e a gente negocia. Ok? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.